Vamos então reiniciar os trabalhos com o segundo grupo de comunicações e a nossa próxima oradora é a doutora Sandra Cristina Tarricio da Silva, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Libra, instituição onde também concluiu o curso de especialização em Ciências Documentares e Ativo, é mestre em Ciências de Informação e Documentação pela Universidade de Évora com o tema relativo à avaliação de documentos de ativo e com a dissertação com o que o Estado português quis guardar em 2011. Fez doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vão até-se sistemas de informação das administrações civis no Conselho de Ciências e desde 2005 é responsável pelo arquivo de Ciências e vai-nos apresentar a comunicação intitulada a difusão enquanto função arquivística nos arquivos municipais, trazer os arquivos às comunidades. e tenho então 20 minutos para nos dar a conhecer o arquivo municipal. Boa tarde a todos, como já havia apresentado a minha menção da Patrícia do Arquivo Municipal de Ciências, esta comunicação tem um sentido, penso que já estão a vê-la, tem um sentido mais lato, eu não vou falar somente do Arquivo Municipal de Ciências e pretendo fazer uma reflexão sobre como é que a difusão enquanto função arquivística pode ser fundamental para a visibilidade de um arquivo. Portanto, nós vamos começar rapidamente por ver o que são arquivos municipais, como é que a difusão é uma função dos arquivos, quais são as novas experiências que têm sido desenvolvidas por vários arquivos no nosso país, arquivos municipais com as suas comunidades, o serviço educativo e finalmente a formação dos arquivistas e onde é que este conteúdo, a difusão, se pode enquadrar nesta formação. Eu vou tentar ser sintética, muitos de nós, muitos de vós já sabem o que é um arquivo, embora seja muitas vezes necessário, especialmente em relação aos poderes públicos e até à sociedade civil reforçar o que é um arquivo, porque muitas vezes o arquivo é confundido, como é que eu tenho isso, com bibliotecas, um local onde guardamos e consultamos livros, outras vezes é o local onde nós podemos despejar, e uso esta palavra porque muitas vezes é assim, despejar peças museológicas, obras de arte que ninguém sabe onde é que vai pôr, manda para o arquivo e finalmente também não é um depósito de papéis velhos, que é outra grande luta que os arquivistas têm, é explicar que nós não somos depósito de lixo. Então o que é que nós somos? Nós somos, de facto, o repositório de documentos. Os documentos são registros de atos ou factos e têm estas três dimensões. Têm um suporte que até os anos 80 do século XX era maioritariamente o papel, mas que hoje hoje em dia a informação arquivística é produzida digitalmente e isto traz vários desafios aos arquivistas e às suas comunidades. Faz parte dele também o conteúdo e para os investigadores o conteúdo pode ser muitas vezes o fundamental. no entanto, é a sua estrutura e a sua validação que lhe dão o caráter de documento. Porque é através destes três elementos, não apenas num só, que nós podemos ter um documento de arquivo que seja evidência de algum ato ou de um fato. Os arquivos municipais são aqueles mais próximos das comunidades. Porquê? Porque, teoricamente, nós temos 308 municípios no nosso país, incluindo as ilhas. Portanto, teoricamente, deviam existir 308 arquivos municipais. Teoricamente. No entanto, como já vamos ver daqui a pouco, nem todas as câmaras municipais reconhecem o arquivo como serviço. Isto significa que muitas vezes não existe arquivista, não existe espaço onde se possa consultar a documentação, não existe sequer regras para o acesso a essa informação. E isso faz com que, daqueles 308 que teoricamente deviam existir, nós se calhar vamos ter que reduzir para muito menos. Eu vou-vos dar só um exemplo rápido. O Grupo de Trabalho de Arquivos Municipais da Associação de Educários de Arquivos e Equipamentalistas fez um guia de arquivos municipais que estão online. Bem, se esse guia, esse diretório, tiver cerca de 100 arquivos, já é muito. Isto mostra como, de facto, na teoria deveriam existir 308 arquivos municipais, mas na prática não é bem assim. Mas, de acordo com a lei, existe um decreto-lei nº 1693 de 23 de janeiro. Ele foi atualizado e alterado por vária legislação posterior. O que é que este decreto-lei faz? Ele explicita o que é o regime geral de arquivos e património arquivístico. E já no preâmbulo se diz que o que se pretende com este decreto-lei é definir os princípios que devem presidir a organização, inventariação, classificação ou conservação. Estas são as operações consideradas no decreto que permitem a guarda, acesso e uso deste património. E chamo a vossa atenção para a última frase que tenho aqui. O presente diploma constituirá, por isso, a pedra basilar de uma política arquivística nacional coordenada. Portanto, o que o legislador deseja e prevê na legislação é que, de facto, existe uma política arquivística nacional. Portanto, não nos vai dizer que é do privado, do público, da Câmara, da Associação, mas que é uma política nacional coordenada. Isto é o que se pretende. No entanto, a realidade é um pouco diferente. No caso dos arquivos municipais, pegando naquela definição de há pouco, de facto o que nós temos é documentos que fazem prova, fazem prova da atividade da própria organização, fazem prova também das atividades dos cidadãos para com a administração. São eles próprios património, porque muitos documentos dos arquivos municipais, por exemplo, o Arquivo Municipal do Alegre, que tem as atas municipais mais antigas do país, que já são bem público nacional, penso eu, é um exemplo de património, mas poderíamos ir por muitos outros tipos de documentais que podem já ser considerados património, inclusive é nacional, se for preciso. E, lá está, por via do conteúdo, são também informação. Depois, para definirmos o que é Arquivo Municipal, podemos entendê-lo de duas formas. O serviço é, de facto, uma instituição, ou queria-se que fosse uma instituição que tenha recursos humanos, cursos técnicos, recursos financeiros, com um espaço próprio que tenha um horário de funcionamento para poder receber os utilizadores que queiram consultar a documentação. E com regras de funcionamento e acesso. Portanto, isto é o que nós entendemos enquanto Arquivo Serviço. Mais uma vez, temos 308 Arquivos Serviços Municipais? Não temos. Se formos à ideia de Arquivo enquanto sistema, e já formos, este conceito provém das ciências e datas e foi adotado pela ciência da informação, ele prevê uma realidade dinâmica constituída por várias partes. Ou seja, um sistema de arquivo é composto por várias partes. E não falo somente da ideia de que o ciclo vital da vida dos documentos, como nós todos sabemos, idade corrente, depois período intermédio, depois período definitivo. Estas podem ser algumas partes. Outras partes que podemos considerar é o facto de termos documentação a ser produzida no momento, que irá constituir arquivo, termos a documentação que já está no arquivo e precisa de ser avaliada e finalmente temos a documentação que já é definitiva, que já sofreu a avaliação e que neste momento se considera ser de conservação permanente. Para António e Silva, em 2006, também podemos entender o sistema enquanto um conjunto de vários elementos e aqui vai um bocadinho naquilo que eu estava a dizer, enquanto forma de gestão de documentos. Um serviço pode ter vários sistemas enquanto conjuntos de informação orgânica. posso dar-vos o exemplo da Câmara Municipal de Sines, que o município de Sines foi fundado em 362, depois em 1855 foi extinto, corporado no arquivo vizinho. Eu tenho aqui um sistema de informação, não é? O sistema de informação pretérito, porque a Câmara foi extinta. Depois, em 1914, quando o município foi restaurado, eu vou começar outro sistema, porque, de facto, já é outra entidade produtora e isto é só um exemplo a partir de um município. No que diz respeito às funções arquivísticas, este quadro foi feito a partir do texto de um arquivista canadiano, Carole Couture, e como vemos aqui, ele faz não só a identificação das funções arquivísticas, mas explicita-nos também, e este quadro foi feito a partir da escrita dele, em que momentos é que a função arquivística se torna mais levante. Portanto, começa sempre na produção. Como podem ver, a aquisição pode correr durante todo o tempo de vida do documento. O arquivo pode adquirir documentos em qualquer altura. A preservação é outra função que, sequer sistemática e subjacente, nunca acaba a tarefa da preservação. E depois temos a avaliação documental, que para os municípios é extremamente importante, porque somos produtores muito intensos de documentação. Portanto, até para uma questão de conseguirmos encontrar a informação que nos interessa, a avaliação é fundamental. A classificação, a descrição e a indexação, e finalmente a difusão. E é aqui que nós queremos chegar. A difusão enquanto cereja no topo do bolo. Ou seja, nós, para fazer difusão, primeiro temos que fazer estes passos todos. Porque eu não posso difundir aquilo que eu não conheço. Se eu não conhecer o meu arquivo, se eu não conhecer os documentos que tenho, como é que eu vou poder difundir? Isto muitas vezes traz muitas questões. Porque não faz sentido eu difundir um documento sem conhecer o todo de onde ele veio. E isso implica que eu faça um grande trabalho antes de organização. O que é que nos diz a teoria? De facto, a difusão é parte da missão. Como já ouvimos anteriormente, um arquivo que não é divulgado é um arquivo morto. E de facto é. Porquê? Porque a sua informação não é reutilizada. Se não há conhecimento que ela existe, então ela não é utilizada outra vez. Seja de que forma for. Seja pelo próprio produtor da informação. seja por outras partes interessadas, quer sejam utilizadores, quer sejam cidadãos. E aqui este arquivista espanhol, Albert Albert, diz-nos mesmo que transmitir consiste não só no processo que possibilita o acesso e a consulta, mas também na passagem de determinados valores aos cidadãos. E que valores são estes? Valorizar o património arquivístico, valorizar a memória, identidade e conhecimento. E aqui é interessante como esta passagem deste arquivista vai bater exatamente no debate que nós estávamos a ter anteriormente. como é que os documentos de arquivo se constituem património e constituem parte da memória de cada comunidade. E podemos perguntar o que é então a difusão? Aqui peguei neste arquivista espanhol, mas também numa arquivista portuguesa. Difusão, afinal, é disseminar os acervos de um arquivo, fazer executar a função cultural dos arquivos, que já é reconhecida há bastante tempo, e tentar aproximar o público ao arquivo. Porque nós sabemos, isto também já foi falado, pelo menos até 1974 em Portugal, os arquivos não eram públicos. Porque, precisamente, vivíamos numa ditadura, não é? E só que tinha acesso aos arquivos, quem era autorizado tinha uma autorização especial. Neste momento o princípio é que toda a informação pode ser disponibilizada ao público. E isso faz com que nós, arquivistas, possamos ter aqui partes interessadas nos arquivos que nós nunca tivemos. Porque as partes interessadas, no fundo, são toda a sociedade. Existem vários tipos de difusão. Aqui é só um esquema muito básico. A difusão cultural, que tem a ver com a produção de atividades e produtos culturais, e a difusão informacional. Esta é aquela que todos os arquivos estão habituados a desempenhar. Está no âmbito da descrição e da comunicação. Pode-se concretizar num serviço de arquivo, num serviço de referência, em que nós recebemos os utilizadores e os orientamos na sua pesquisa. Pode concretizar-se também na difusão seletiva de informação. E já tivemos aqui o exemplo do arquivo botânico de Coimbra, que trata a documentação e disponibiliza também de acordo com os interesses dos seus utilizadores. Depois temos aqueles produtos tradicionais que os arquivos devem produzir, que são os instrumentos de descrição documental. No entanto, neste momento, a difusão cultural torna-se cada vez mais importante e vai já para uma atividade que quase coloca os arquivos, pode colocar os arquivos quase num produtor de conteúdos. Porquê? Porque implica a produção de atividades e produtos culturais, criar recursos para o desenvolvimento social e estimular o envolvimento do público com o património arquivístico. É aqui, neste momento, que nós podemos criar cidadãos não arquivistas, mas cidadãos amigos do arquivo e que vão protegê-lo e que vão defendê-lo face aos poderes públicos e a todos os interesses. Isto na defesa dos arquivos. Esta tarefa não é fácil, até já discutimos isso antes. É uma espécie de utopia, mas não devemos desistir dela lá por ser uma utopia. E dão-lhes o exemplo do documento do mês, que é uma coisa muito simples, que vários arquivos do país fazem. O que é que se faz? Seleciona-se um documento no arquivo, pode-se digitalizar, pode-se fotografar, podemos fornecer a transcrição e podemos também usar vários métodos, e eu aqui trago só algumas ideias, vários métodos para difundir esse documento. Pode ser em papel, posso fazer um postalinho e distribuí-lo. Isto é extremamente importante para os utilizadores mais velhos. Por exemplo, no caso do município de Sintos, nós temos várias pessoas que fazem coleção dos nossos documentos no mês, e que quando não conseguem obter algum, porque ele é distribuído no centro de dados, vêm-nos pedir, ah, falta-me o documento do mês, não sei o quê. E isto é muito bom. Outras vezes temos também estas pessoas que conhecem muitas vezes os documentos melhores que nós, especialmente quando são fotografias, que nos vêm dizer, eu conheço esta pessoa, olha que identificou mal é esta. E as pessoas tornam-se elas próprias parte do trabalho arquivístico. E não é preciso muito, como podem ver, para lançar um documento do mês. Pode ser em papel, pode ser um vídeo, como faz o Arquivo Municipal de Tavira. Pode ser na rádio, por exemplo, nós no Arquivo Municipal de Sintos temos uma rubrica semanal, a Rádio Sintos, em que falamos de história local e documentos do nosso arquivo. Pode ser digital. Portanto, aqui a imaginação é o limite. Tem que haver a disponibilidade da parte do arquivista para fazer este esforço, depois também de receber a interação com os cidadãos. Que às vezes é fundamental para nós conseguirmos descrever o documento. Portanto, em Portugal, apesar de, como vimos na arquivística canadiana, a difusão ser conhecida como uma função, em Portugal esta noção ainda está um pouco difusa. Quando nós vamos consultar o dicionário de terminologia arquivística, o único, por enquanto, que existe no país, de 1993, nós encontramos, não difusão, mas comunicação. E um bocadinho subsumida em todas as outras funções do arquivo. Mesmo assim, é reconhecida a comunicação como função primordial do arquivo. O que é que isto nos permite concluir? Muitas vezes as atividades culturais são preteridas em relação ao acesso e à consulta. Os arquivos, muitas vezes, não têm tempo, não têm pessoal, para ir além de simplesmente produzir um instrumento de descrição. Às vezes nem há espaço físico num arquivo para nós conseguirmos realizar uma atividade, por exemplo, com uma escola. Simplesmente não temos espaço físico. E, portanto, isso põe em causa esta função primordial dos arquivos. Quando nós pensamos em documento de arquivo, muitos termos nos vêm à cabeça. Aqui trouxe alguns. Documento de arquivo, a difusão, arquivos comunitários. Já falámos aqui nesta sessão. E como é que um arquivo municipal pode abordar este tema? Em primeiro lugar, tentar perceber qual é o nosso público. Quais são os objetivos gerais e específicos de um serviço educativo? Se eu quiser montar um serviço educativo. Que recursos é que eu tenho disponível? Eu tenho recursos humanos para isto. Tenho um espaço físico. Tenho apoio do executivo, em termos financeiros, para levar a cabo este tipo de atividade. E quais são os objetivos de cada atividade? Ou seja, não fazer por fazer. Nós temos que traçar objetivos. Nem que o único objetivo seja divulgar um determinado documento. Isso já é um objetivo suficiente. E, finalmente, avaliar as atividades para perceber onde é que falhámos e onde é que podemos melhorar. Eu dou-vos este exemplo rapidamente de um arquivo municipal no Brasil que, a partir dos processos de obras particulares, que é uma coisa que nós consideramos que isto é impossível de comunicar. como é que eu vou comunicar o processo de obras particulares? Bem, estes colegas do Brasil fazem. Conseguem fazê-lo. Com reproduções de peças desenhadas, por exemplo. Trazem as crianças ao arquivo. Fazem jogos pedagógicos com elas. Aqui temos um exemplo de limpeza. Aprender a limpar um documento. Portanto, tudo isto é possível. Mais uma vez, a imaginação é o limite. Mesmo com documentos que nós achamos. Não, isto não pode ser comunicado. Seja porque seja muito técnico. Seja porque tem documentos nominativos. Especialmente no caso português isso é muito relevante. Mas, de qualquer forma, não é impossível. Outra que tem a ver com o que a Ana Margarida falou há pouco da ciência cidadã. Neste momento, a partir da experiência dos Estados Unidos, existem atividades em termos da história pública. Em Portugal já se realizou o segundo encontro de história pública. Foi este ano há pouco tempo. E isto pretende o quê? Que sejam os... Não é necessário ser um historiador com formação superior para poder fazer história. E isto permite... Por que é que eu trouxe isto? Porque este pode ser um meio, se um arquivo municipal conseguir, de criar com a comunidade projetos de história pública em que sejam os próprios cidadãos que venham consultar os nossos arquivos e produzam informação. Isto não é fácil de fazer? Só para... Tem um... Ah, com certeza. Então vou despachar. Desculpem, eu sou uma pessoa que... Infelizmente fiquei entusiasmada. Eu vou já para as coleções. Portanto, rapidamente. Quais são os principais problemas dos nossos arquivos? Muitas vezes os arquivos definitivos estão separados dos arquivos administrativos. Os sistemas desativados muitas vezes estão na tutela da cultura. Não estão junto com os arquivos administrativos. E isso, pois, vai trazer uma quebra na documentação. Muitas vezes a linguagem dos arquivistas é grego para os nossos utilizadores. E, por fim, há muitos regulamentos desatualizados. Mas a difusão pode ser uma oportunidade fundamental para formarmos cidadãos utilizadores e defensores da preservação e do acesso da informação arquivística. Podemos estimular valores como a crítica, a avaliação de informação, o sentimento estético, como vimos há pouco, o exemplo do arquivo botânico. Podemos gerar sentimento estético a partir de um documento de arquivo, mas também criar condições para a visibilidade da própria profissão do arquivista. E é também uma área de estudos ainda muito pouco explorada. que finalmente pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e informados acerca dos seus direitos e deveres. Obrigada. 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 Obrigada.